Oi meus amores, o nosso vídeo de hoje é esclarecedor, ele é uma resenha, ele é um passo a passo a gente junta um pouco de tudo que a gente gosta recebi muitos pedidos de um vídeo explicativo sobre o CC Cream ou CC Cream, fica estranho falar CC em português, né? Parece outra coisa mas enfim, gente, foram surgindo siglas no mercado e pra quem pegou o bonde andando começou no BB Cream que era o Beauty Balm ou Blamish Balm o que acontece? Esse primeiro BB Cream é um creme multifuncional com efeito de maquiagem com filtro solar, ele tem um fator corretor da pele, assim, no sentido de clarear as manchas disfarçar poros, suavizar linhas, tem efeito antioxidante cada um tem uma coisa, mas basicamente eles todos reúnem muitas funções aí veio o CC Cream, CC Cream é o Color Correcting Balm o que que ele faz? Geralmente ele tem um efeito muito mais hidratante do que o BB Cream pra quem tem pele oleosa, não desliga o vídeo que eu vou falar muito sobre isso também que é importante pra gente que tem pele oleosa e pele mista também hidratar porque regula, gente, equilibra a pele parece que o óleo vem menos depois acreditem, é experiência própria quero também que vocês dividam isso comigo depois mas o CC Cream, ele veio para hidratar a pele ele também tem, geralmente, vitamina E tem alguma vitamina, algum fator antioxidante, claro mas a função de corrigir a cor, o tom então pra quem tem a pele, geralmente aquela pele que eles chamam de DÔ é a pele acinzentada, aquela pele pálida deixa com um viço, devolve esse viço pra pele opaca pra quem tem a pele avermelhada, como a minha ó, estou agora sem maquiagem então é assim, dá pra ver que eu sou mais rosada então controla essa coisa da vermelhidão e é pra ser usado no dia a dia então hoje a gente, eu vou fazer um paralelo entre BB Cream e CC Cream vou passar um de cada lado os da Clinique, porque a Clinique foi uma das pioneiras, assim juntar um monte de coisa boa é uma marca feita por dermatologistas então é uma marca que eu respeito muito e vou mostrar pra vocês um pouco desses produtos que foram produtos que deram certo e mostrando também o efeito e vocês sabem que no blog sempre tem antes e depois pra vocês verem, assim, bem de pertinho se os poros estão ali se os poros melhoraram se as manchas melhoraram mas com certeza, assim, a longo prazo às vezes são coisas que você não vê a olho ou não numa foto mas a longo prazo os benefícios são ótimos pode ser usado todo dia o CC Cream, eles até falam que como ele tem uma cobertura média, assim não é lá aquela cobertura você pode usar embaixo da sua base então é ótimo agora pro inverno pra quem usa ácido na pele e precisa realmente compensar um pouquinho de hidratação porque se a pele fica descarregada mesmo de hidratação às vezes dá até um efeito rebote na oleosidade e a pele acaba envelhecendo fica com aspecto envelhecido uma pele hidratada é sinônimo de uma pele com aspecto jovem por isso é muito importante então vamos lá chega de falar senão eu fico aqui falando até amanhã mas vamos fazer o passo a passo então pra vocês poderem ver de pertinho o efeito na pele bom, eles vêm nessa caixinha tradicional as caixinhas verde água da Clinique você já vê de longe, assim, brilha os olhinhos e aí eles são dessa forma BB Cream, que eu já usei em vários vídeos e CC Cream os dois tem a mesma quantidade 40ml e os dois tem filtro solar 30 muito bem, Clinique gente, desse lado estou colocando o BB que tem a proposta pelo menos esse tem a proposta de controlar a oleosidade e fórmula de longa duração olha a cobertura dele é super legal fora que aqui é uma pessoa rosa aqui é uma pessoa com a pele normal ele tem sim esse vício é uma certa luminosidade não quer dizer que ele seja pegajoso nem oleoso você tem que sim esperar ele secar demora um pouquinho porque é um produto um pouco mais grossinho mais seca pra quem não gosta desse aspecto assim, só de olhar já dá agonia você pega uma espondinha qualquer e com esses movimentos ó, vou dar um exemplo vamos pegar aqui, ó com esses movimentos você consegue dar uma bela matificada e uma acelerada na secagem só cuidado pra não passar logo na sequência pra acabar não removendo o produto, né você acaba, se tiver ainda meio úmido você vai fazer isso e vai acabar tirando o produto quando estiver quase sequinho então já tá bem mais mate agora do outro lado eu vou mostrar o CC Cream depois a gente vai debater qual que é o melhor pra você ele os dois, os meus, gente o BB, ele é a cor 2 eles têm disponíveis em várias cores o CC eu sei que são 5 cores e o meu é o médio claro as duas cores funcionam super bem pra mim olha ele diz que tem uma cobertura média mas eu acho que já é uma boa cobertura vocês sabem a quantidade de sardas que moram aqui na minha face e olha como já camuflou bem eu acho esse o CC um pouco mais rosado mas daqui a pouco ele dá uma acertada no tom sim esses produtos lá que a gente passa às vezes eles ficam meio esbranquiçados ou às vezes ficam de uma cor esquisita mas eles vão se adaptando conforme a pele vai recebendo ele vai assentando vai secando pode até já aplicar em volta dos olhos pra você ter essa proteção então você já protege a sua pele da queimadura e do envelhecimento dos dois fatores isso é muito importante e não é toda maquiagem que tem o VA e o BB não então a gente tem aqui vou abrir um pouquinho que às vezes dá pra ver melhor a diferença é aquele efeito de pele muito bonita e pele praticamente com aquela maquiagem invisível ele não pesa não são produtos que pesem qual que seria o melhor pra você? se a gente tiver que colocar na balança eu sou muito feliz com os dois então o BB eu uso mais no verão nas épocas em que o clima não ajuda uma pele oleosa uma pele mista a gente acaba ficando derretida então eu consigo me virar super bem com o BB agora que começa outono e inverno eu volto a usar os ácidos na pele e muitos me fazem descamar alguns também ficam repuxando um pouco e aí entra o CC que é super importante pra devolver essa hidratação então eu consigo equilibrar esse processo de ressecamento do inverno até mesmo pra quem já sente a pele um pouquinho mais ressecada no inverno é bacana é uma época bacana pra hidratar então você pode tanto optar de acordo com a época do ano ou de acordo com a necessidade da sua pele eu sei que a brasileira tem muita agonia de qualquer resquício de oleosidade então seria o BB Cream pra você mas se você se preocupa com hidratação e se você gosta se você pensa nesse cuidado de equilibrar a hidratação o CC Cream é ótimo e também pra quem tem vermelhidão pra quem tem a pele muito opaca pra quem tem a pele acinzentada ele já consegue quebrar essa coisa da cor vai tratando porque tem vitamina E tem aloe vera então são calmantes pra pele e hidratantes tem ácido hialurônico também que é um ácido com fator hidratante já dá aquela renovada daquele vício na pele então tá aí na balança pra você entender o que é um e o que é outro e qual seria o melhor pra você tô muito feliz com os dois e lá no blog eu fiz foto né de antes e depois pra vocês terem uma noção também de acordo com a luz natural hoje a gente tá com a luz da janela pra vocês verem bem direitinho como é que ficou o resultado mas enfim são produtos que não são tão baratos pra gente que gosta de produtos baratinhos mas tem bastante tecnologia e vão durar bastante o BB Cream se eu não me engano é 139 e o CC Cream é 159 como são produtos importados a gente acaba pagando muito imposto então acontece isso mesmo mas vende aqui no Brasil na Sephora ou Sephora se você preferir dessa forma dá pra encontrar por aqui a Clinique também tem lojas por aí e enfim eu espero que vocês tenham entendido então a diferença entre eles e é muito importante que você tenha ao seu lado gente um produtinho multifuncional como esses que já tem um efeito cosmético eles já fazem bem pra pele então não é só uma maquiagem pensem sempre em cuidar e não só colocar maquiagem só cobrir só disfarçar o cuidado que tá por trás é muito importante quanto mais a sua pele tiver saudável menos maquiagem você vai precisar menos depender da maquiagem você vai precisar tá bom meus amores? eu espero que vocês tenham gostado do vídeo passa lá no blog pra ver também os looks do dia as novidades da semana deixa aí nos comentários se você já usou o CC Cream de outra marca se você já usou o BB Cream fala o que você gosta o que você usa como é que são os seus cuidados gosto de conhecer vocês também é sempre um prazer estar mais perto de vocês então é isso esse é o nosso vídeo de hoje um beijo e até o próximo e até o próximo